O Wesley tá me chamando pra falar da história de Palotina. Tem as imagens primeiro, olha só, novas imagens, hein? Rapaz do céu, que explosão, hein? Ó, foram oito mortos, oito mortos na cidade de Palotina, na explosão lá da Cevalho. Impressionante, eu nunca tinha visto algo como assim, como esse, hein? E detalhe, dos oito mortos, sete eram do Haiti, sete eram do Haiti. E por que o Wesley tá me chamando sobre esse assunto? Porque tem internados que estão aqui em Londrina. Aliás, o Hospital Universitário é referência pra atendimento a pessoas queimadas em Wesley. Exatamente, Parra. Por esse motivo, três pessoas foram transferidas para Londrina em estado grave. Estão hospitalizadas no HU aqui de Londrina. Então, essas três pessoas que foram transferidas pra cá, viu, Parra? Estão hospitalizadas e, segundo o último boletim médico, um jovem de 22 anos, ele está entubado, sedado e, neste momento, está internado na UTI do CTQ, o Centro de Tratamento de Queimados do HU, que é referência para todo o país. Além disso, um outro homem de 52 anos também está entubado, sedado, com queimaduras de segundo grau, internado também na UTI. Já uma outra pessoa de 31 anos está respirando em ar ambiente, ou seja, não precisa de ser entubado neste momento. Segundo o boletim médico, está estável, com queimaduras em várias regiões do corpo. Em torno de 25% do corpo foi queimado dessa pessoa. Infelizmente, consciente, está internado, nesse caso, na enfermaria do CTQ. Essa tragédia, né, Parra? Infelizmente, teve uma repercussão nacional, deixou oito pessoas mortas, como você disse, sete haitianos. Inclusive, um velório coletivo está sendo realizado no ginásio de esportes da cidade de Palotina, um momento muito difícil para os moradores do município. Uma outra pessoa que morreu é um brasileiro. O velório dele está sendo realizado em uma capela mortuária do município. Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil já instauraram, inclusive, o inquérito para apurar. Então, qual foi a verdadeira causa desse acidente, que infelizmente deixou oito pessoas mortas, essa explosão. A Cevalli também já se pronunciou por meio de nota, claro, lamentou a morte dos trabalhadores e disse que está colaborando com as forças de segurança, Parra. A gente fica muito triste por tudo que aconteceu e também fica torcendo pela recuperação, porque o estado de saúde das pessoas que estão internadas é grave. Ainda hoje, vou até trazer para você uma reportagem lá do oeste do estado, mostrando como é que está o trabalho do Corpo de Bombeiros e também a recuperação. A cidade está em luto e o Paraná também, três dias de luto decretados por conta dessa tragédia registrada lá na cidade de Palotina.